Música Mamãe no Free Fire, manda essa rajada Movimentação tá em dia, não para Quebrei o teu gelo, subi o teu escapa Mas vem no Jisuke, é uma parada Tô jogando muito, já não é de hoje Sei que fica puto, quando eu mando emoji Lá em Factora, foi satisfatório Só dando vermelho, cê vira meu token Colombiana, só pra farfar, te matou na castana Vem no forró, que eu te chamo pra dançar Passa, passa uma tanza, passa, passa no lança Tenta, tenta, mas cê nunca me alcança Só pra farfar, te matou na castana Vem no forró, que eu te chamo pra dançar Passa, passa uma tanza, passa, passa no lança Tenta, tenta, mas cê nunca me alcança Caiu de patente, voltou lá pro lobby Ficou bem nervoso, ficou cheio de ira Ficou puto, porque perdeu pra mina É a melhor da média, é a Diana com o trevido riso Se falar muito, vou te dar lepizo Te fuzilando de servidor gringo Vem no X1 de deserto antigo É a Diana com o trevido riso Se falar muito, vou te dar lepizo Te fuzilando de servidor gringo Vem no X1 de deserto é um tiro Mamãe que prefare, manda essa rajada Movimentação tá em dia, não para Quebrei o teu gênero e subi três capas Mas vem no X1 que é hoje as parada Teu jogo é muito, já não é de hoje Sei que fica puto quando eu mando emoji Lá em factório, foi satisfatório Só do alto vermelho, cê vira meu token Colobiana, só pra farfar, te matou na katana Vem no forró, que eu te chamo pra dançar Passa, passa uma tanza Mato, mato no lança Tenta, tenta, vai ser no Lombiana Só pra farfar, te matou na katana Vem no forró, que eu te chamo pra dançar Passa, passa uma tanza Mato, mato no lança Tenta, tenta, mas cê nunca me alcança Caiu de batente, voltou lá pro lobby Ficou bem nervoso, ficou cheio de ira Ficou puto porque perdeu pra mina É a velha da merida É a Diana com trap do riso Se falar muito, vou te dar lepizo Te fuzilando de servidor gringo Vem no X1 de deserto é um tiro É a Diana com trap do riso Se falar muito, vou te dar lepizo Te fuzilando de servidor gringo Vem no X1 de deserto é um tiro Eu vou te dar lepizo Eu vou te dar lepizo Obrigado.